A outra parte aqui da minha fala é em resposta a um colega parlamentar que fez o uso da palavra para atacar o Partido dos Trabalhadores. Atacar o Partido dos Trabalhadores à esquerda é o alimento do atual governo que não consegue apresentar nada de concreto para o Brasil. Sabe, o parlamentar usar no microfone para dizer que o PT quebrou o Brasil, arrasou com o Brasil, é ignorar números e dados oficiais que não são do Partido dos Trabalhadores. Olha, todos os institutos, o próprio IBGE, Fundação Getúlio Vargas, organismos internacionais reconheceram o país como a sexta maior economia do mundo. Como é que nós quebramos o Brasil e viramos a sexta maior economia do mundo? Como é que nós quebramos o Brasil e, segundo a ONU, mais de 30 milhões saíram da miséria? Como é que é isso? Como é que nós quebramos o país e conseguimos levar a luz aos homens do campo, conceder medicamentos para as famílias mais pobres pela farmácia popular? E, por falar em farmácia popular, lembrar a medida do presidente de suspender fornecimento de medicamentos para quem tem diabetes, para quem tem câncer, tem doenças graves. E, ao mesmo tempo, pudor nenhum em usar de maneira exercebada o cartão corporativo. Parece que ganhou do Lula, ganhou da Dilma, dos últimos presidentes, no mesmo período, pelo uso do cartão corporativo. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Acabou a mamata para você, trabalhador, que precisava do medicamento fornecido pelo governo. Acabou a mamata para você, trabalhador, que está desempregado e o governo não consegue apresentar uma proposta para que retome o crescimento econômico. Acabou para você, trabalhador, especialmente do regime geral de previdência, que vai ter que contribuir 40 anos, comprovar a contribuição 40 anos, mais 65 de idade, para ter o direito ao benefício integral. Acabou a mamata para você, que vai consumir alimento cheio de agrotóxico, porque agora o governo faz uma nova redefinição da toxicidade dos agrotóxicos que são utilizados na lavoura. Acabou para os nossos índios, que estão tendo as suas terras ameaçadas. A mamata acabou para eles. Então é muito grave o que nós estamos vivendo. Não dá para quem assumiu o governo usar como discurso a todo momento para justificar a sua incapacidade de apresentar algo que realmente seja efetiva para o povo brasileiro. Ficar vivendo de bravata, não descer do palanque, um discurso ideológico. Olha, até os apoiadores do governo já o questionam, falam, pô, vão ser quatro anos assim? O marxismo cultural, a mamadeira erótica, o kit gay e não sei o quê. Pô, o que é? Que insanidade, cara. Sabe, chega a ser um negócio que aproxima de algo doentio. Algo doentio. Quem governa tem que compreender que tem obrigações e responsabilidades que o cargo exige. Não pode transformar o governo num grande negócio de família. Olha, inclusive, Leininha, faz chantagem. Se o Senado não aceitar meu menino que sabe fritar hambúrguer e falar inglês para virar embaixador lá nos Estados Unidos, eu vou transformar ele no ministro das Relações Exteriores. Parece aquele guri pirracento. Se eu não jogar, vou pôr a bola de baixo do braço e vou embora, não tem jogo para mais ninguém. Isso não é postura de quem governa o país. Não pode ser por aí. Não, aí, Betão, não é nepotismo que acabou a mamata. Acabou a mamata. Matéria da imprensa essa semana diz que, ao longo dos anos, o clã Bolsonaro empregou, sei lá, cento e tantas... Como é que é, Bia? 102 pessoas com relações familiares. Grande negócio de família, isso. Não pode ser por aí, gente. As pessoas têm pressa e urgência. Esse discurso te fala o seguinte... E outro problema, Bia, todo momento que você faz uma crítica ao erro, ou algo que eles fazem de errado, ou que fala de maneira equivocada, mas e o PT? Gente, o PT está fora do governo há quase quatro anos. Eles estão sucedendo o Michel Temer. E eles eram base do Michel Temer. Bolsonaro, então, deputado do PP. O PP foi o partido mais fiel ao governo Michel Temer. O Bolsonaro é eleitor do Temer, não somos nós do PT. Nós votamos lá atrás, Dilma presidente, Temer vice. Concorda? Se não tivéssemos tido o golpe, terminava dessa maneira, Dilma presidente, Temer vice. Mas os deputados que votaram pelo golpe, inclusive o Bolsonaro, automaticamente se transformaram em eleitor do Michel Temer. Ou ele achava que era o Aécio que ia assumir, que era ele que ia assumir. Não, era o Temer. E deu sustentação, foi da base. Teve ali o tempo todo. É uma continuidade do governo Temer. Então, eles não sucederam o PT. Se eles estão sucedendo um governo cheio de problemas, estão sucedendo o governo Michel Temer, que deu o golpe e assumiu no lugar do Partido dos Trabalhadores. Então, não vai colar. Não vai colar porque o homem do campo, que conheceu o PNHR, que conheceu o Luz para Todos, que conheceu o Pronaf, que conheceu o PNAE, a regularização fundiária, não vai colar que o PT quebrou o Brasil. Aqueles que investiram no mercado imobiliário, as grandes construtoras, que ganharam muito dinheiro pelo Minha Casa Minha Vida, não vai colar. Inclusive, gente da família Bolsonaro ganhou muito dinheiro com negociações imobiliárias, no governo do PT. Olha, o PT quebrou o Brasil, ganharam dinheiro para caramba, segundo eles. Não vai colar para aquelas pessoas que sabem o que significou a rede SAMU, o programa Mais Médico, a saúde da família, as UPAs, o farmácia popular não vai colar. Não vai colar para aquelas pessoas que tiveram aumento real de salário mínimo acima da inflação. Não vai colar para aquele menino pobre que teve oportunidade de ir para a universidade, seja através do Reúne, ou seja através das ofertas de vagas nas instituições privadas. É evidente que pessoas do PT podem ter cometido erros. Não dá para fazer cortina de fumaça com isso. A instituição é feita de gente. Eu sou católico, Betão, e tem padre na minha igreja que fez bobagem com o menino. Eles precisam pagar pelos seus erros, mas é preciso compreender que a instituição é maior do que o erro individual de seus membros. O PT não é diferente. Nós vamos fazer as nossas autocríticas necessárias, sem esquecer do que nós significamos para esse país. Mas também nós não vamos viver disso, porque por tudo que nós fizemos, o povo já votou na gente quatro vezes. Nós temos que ser muito gratos ao povo brasileiro, mas agora nós vamos falar de futuro. E o futuro já começou, porque hoje quem monta o bloco de resistência e lidera esse bloco junto com os partidos de esquerda contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra a violência que a democracia sofre, contra a liberdade de expressão, contra o Estado de sessão, tem sido o Partido dos Trabalhadores. E esse futuro já começou. Cabe a nós pensar um grande projeto de novo para o Brasil, quem sabe também um grande projeto novamente para Minas Gerais, reconhecendo e corrigindo os erros, preservando as nossas conquistas e, acima de tudo, dizendo para o povo brasileiro que nós faremos o que ainda não foi feito. A autoridade que nós temos é a nossa história. A energia e o compromisso social com os mais pobres trabalhadores é que vai nortear esse nosso caminho de volta à presidência. E a considerar o que tem sido feito pelo atual presidente não vai ser um caminho tão difícil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.